Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 1400 KHz. Está entrando no ar o programa Debate na Rio. Você já sabe, este é um programa de jornalismo espírita interativo, que está entrando no ar nesse momento. Eu aproveito para alertar a todos vocês que este programa é feito pelo ouvinte. Você pode enviar a sua pergunta no telefone 3386-1400, 3386-1400, pelo WhatsApp 984-86-7633. 984-86-7633. Você pode assistir ao programa vendo o estúdio pelo Facebook. Basta entrar na página oficial da Rádio Rio de Janeiro no Facebook ou através do nosso site, você sabe, www.radiorriodejaneiro.am.br e clique na opção assistir. Você terá acesso aqui ao estúdio da Rádio Rio de Janeiro. O debate na Rio, você sabe, hoje nós temos aqui como debatedores, estamos aguardando a Nádia do Couto Vale, nossa querida professora. Mas temos aqui o Moisés dos Santos. Boa tarde. E o nosso querido Dirceu Machado, que está aqui hoje na mesa. Olá. Boa tarde a todos. Tudo bem, Dirceu? Tudo bem. Estava com saudade de você, Dirceu. Também estava com saudade de você. Olha, ouvinte, o tema de hoje é um tema ainda mais nessa época. O tema é o homem de bem. O homem de... Ah, temos também visitas, hein? A Cláudia, esposa do Moisés, e a Joelma, lá da Casa Espírita, não é? Do C.O.I. Visita-se. O Moisés, daqui a pouco nós vamos ter que ampliar o estúdio para receber os nossos amigos, né? O tema de hoje, como eu disse, é o homem de bem. E trouxemos aqui o texto preparado pelo Paulo Guedes, mas lá da redação do Momento Espírita, como normalmente nós pegamos. E eu vou iniciar a leitura para abrir o debate. Você pode participar pelo Facebook, mandando a sua pergunta, ou pelo WhatsApp. E o texto é o homem de bem. Você se considera uma pessoa de bem? Antes que você responda, vejamos alguns dos aspectos que caracterizam o homem de bem. É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo o perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Enfim, se fez a outrem tudo o que lhe desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro. Fazão porque coloca os bens espirituais acima de bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Faz o bem pelo bem. Sem esperar, paga alguma. Retribui o mal com o bem. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não odeia ou persegue aos que, como ele, não pensam. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às custas de outrem. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá que prestar contas. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho que se acha que a todas as demais conduz. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos Espíritos superiores qual é a melhor religião que existe na face da Terra. Os benfeitores responderam que a melhor religião é aquela que maior número de homens de bem fizer, isto é, que maior número de homens conduzir a Deus. Essa resposta prova que não importa a que religião pertençamos, mas que sejamos homens de bem. Como eu disse, redação do Momento Espírita, com base no capítulo 17, item 3, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, editora FEB. O homem de bem. Esforcei aqui na locução, não tenho a voz aveludada do nosso Cláudio Ferreira, do nosso Cláudio Suárez, mas esse tema é um tema, durante a leitura, eu me lembrei de Jesus todas as vezes, porque o exemplo, o guia e modelo do homem de bem vem de Jesus. Mas aí eu pergunto ao nosso Moisés. Pois não. Moisés, o texto até já comenta isso um pouquinho. para ser um homem de bem, é preciso que a pessoa tenha uma religião? Uma boa tarde a todos os ouvintes, prazer mais uma vez estar aqui. A essência da individualidade do Espírito já é a do bem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por essência, nós já trazemos essas qualificações do Pai Celestial. Se nós buscarmos mais ferramentas, mais recursos, se nos aprofundarmos, se nos interessarmos em progredir, vamos precisar de sustentação, de apoio, de instrução, de exemplos vivos. Então, se o indivíduo não busca os recursos de uma religião, ele é essencialmente do bem, a não ser que use mal o seu livre-arbítrio pra se afastar da própria essência. Mas se atender a sua própria consciência, logo no primeiro, na primeira linha do texto, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. essa pureza é a sua própria consciência. Ou seja, qual é o máximo que nós podemos exercer em termos de qualificação dentro dessas propriedades justiça, amor e caridade? Dentro do que a consciência vai nos ditar, dentro do que o coração vai nos pedir, que incessantemente clamam por liberdade, clamam por socorro, mas raramente atendemos aos seus apelos. Então, não é, não vamos nos comparar se eu sou homem de bem mais do que um do que outro, porque a comparação é sempre para consigo mesmo. Se eu olhar pra trás e me enxergar o que eu fui há dez anos atrás do que sou hoje, se eu realizar esforço contínuo, se eu buscar claramente essas propostas de crescimento, então eu posso comparar eu comigo mesmo. E aí dizer... Que é o melhor, né? Que é o melhor, porque se você ficar se comparando com os outros, você vai estar sempre aos moldes das escolhas dos outros. E isso não faz parte das suas conquistas, e sim, uma imitação, um algo que se... Claro que tudo que é bom pode ser imitado, deve ser, mas tem que saber se é conquista natural, e pra isso exige esforço. Então, a religião é essa ferramenta de aperfeiçoamento humano em que nós nos dispomos mais claramente a atender os ditames da consciência e do coração. E aí, certamente, você vai desempenhar uma desenvoltura muito maior em termos de qualificação dentro do amor, dentro da justiça, da caridade. Que não precisa ir muito longe, não. As coisas são as mais simples. você recebe um troco a mais de um dinheiro que não é seu de um trocador. Ele não te pertence. Esse dinheiro vai fazer falta para esse trabalhador. Atendendo a voz da consciência, vamos lá, devolver esse dinheiro que não é nosso. O André Luiz diz isso. Os grandes ideais do espírito são apresentados nas coisas mais simples. Então, você passou na rua, tem um caco de vidro no meio da rua, na calçada. Você empurra com o pé bem para o canto, pensando no seu semelhante. Alguém vai passar aqui, vai poder pisar nesse caco de vidro e cortar o pé. Eu já estou pensando. É um ideal grandioso por trás de uma simples atuação dessas. O evangelho é muito simples e atual. Não precisa ir muito longe. E quanto mais nós nos atermos aos ensinamentos do evangelho, mais qualificação no bem teremos. O homem de bem, como você acabou de dizer, ele vai focar no próximo. Porque ele vai querer produzir para o próximo o que ele também deseja receber. Mas eu pergunto ao nosso amigo aqui, meu amigo Dirceu Machado, você acha, Dirceu, que um homem de bem pode nascer em qualquer família ou existem famílias especiais para que essa pessoa se desenvolva como o homem do bem? A observação do que existe por aí mostra que qualquer que seja a família, um homem de bem pode nascer daí e ser criado. Não depende da família. Então, e às vezes ele vem como como um missionário naquela família, às vezes até uma família desajustada e ele vem como alguém para ajudar a orientar todos aqueles descendentes daquela família. Agora, sobre o tema, eu, na minha lead diária, meu contato nas palestras que a gente faz nos centros que temos frequentado, às vezes encontramos pessoas, não são poucas, que ao lerem essa parte do evangelho, eles se sentem até inibidos e levantando dúvidas sobre o que deveriam fazer para se tornarem em um homem de bem. Eles aportam a nossa doutrina e se sentem muito bem amparados, encontram explicação para várias das suas mazelas, várias das suas aflições e às vezes, na maioria das vezes, querem se tornar membros da doutrina e entrarem na doutrina e galgarem posições na elevação espiritual. E chegam a essa página do capítulo 17 e vêm as recomendações do homem de bem. São duas folhas de recomendações. E eles, ao lerem como espíritos imperfeitos que todos nós somos, eles se sentem confusos e às vezes até incapazes de satisfazer a essa essa série de exigências ou de recomendações, seria melhor o termo. E como é que eu faço? Por que que, se então eu estou, vou estar alijado de progredir, como é que, que o homem de bem tem que ser, se for, for seguir tudo que está aqui para ele realmente encontrar o reino de Deus ou a espiritualidade mais elevada, se sente em situação muito difícil. E o nosso, mais uma vez, o nosso mestre Jesus, ele dá a solução que você agora mesmo acabou de citar. Quando um doutor da lei perguntou a Jesus o que devia fazer para alcançar o reino de Deus, para se elevar espiritualmente, o que devia fazer com o maior dos mandamentos que ele devia seguir para alcançar isso. E Jesus simplesmente falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, foi buscar lá no Pentateuco Mosaico, e amar ao próximo como a si mesmo. Siga isso e você alcançará o reino de Deus. E complementou dizendo assim que os 35 livros do Velho Testamento, toda a lei e os profetas, toda a lei e os profetas estão resumidos nesses dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, essa seria a resposta que nós poderíamos dar a qualquer pessoa que lesse essa página que você acabou de ler e se sentisse incapacitado para seguir tudo isso, talvez Jesus desse a solução. Olha, ame a Deus e ame ao seu próximo. Porque amar ao próximo é não fazer ao próximo o que não quer que o outro vos faça. então se a gente seguir isso já está no bom caminho de se tornar um homem de bem. E temos aqui a presença da nossa querida Nádia do Couto Vale que... Nádia, o tema hoje é o homem de bem. O homem e a mulher de bem. Principalmente a mulher. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Eu tinha a perguntar aos nossos colegas aqui se em qualquer família pode nascer um homem de bem ou para ser um homem de bem é importante que este homem ou esta mulher que eles tenham uma religião. O que você tem a dizer? Você acha que é preciso a religião para ser um homem de bem? Foi que você propôs ao Moisés inicialmente que começou com uma questão de essência porque o evangelho é no fundo uma questão de essência do espírito. essa vou só fazer aqui um acréscimo a sua pergunta inicial quando você disse assim é possível nascer um homem de bem em qualquer família foi isso? Foi. E é possível também nascer uma criatura que ainda não é do bem e que pode com essa vida e essas relações intrafamiliares pode começar a se tornar uma criatura do bem. Agora você pergunta se é necessário que haja uma religião não necessariamente há uma religião que seja o elemento fundante para que uma criatura se torne uma pessoa de bem. Efetivamente como o Moisés convençou que é a essência do espírito pela lei de Deus que está inscrita na consciência 621 a pergunta do livro dos espíritos essa que é a essência e qual é a essência da norma para que nós possamos nos tornar criaturas de bem é exatamente o que está no evangelho Moisés também citou isso muito bem Dirceu também é a ética normativa do evangelho não a ética humana a ética estatística descritiva uma moral descritiva não é isso que é o que nós vimos vivendo ao longo dos séculos mas é a ética normativa do evangelho e a ética normativa quer dizer a ética que diz aquilo que deve ser não aquilo como está então deste ponto de vista nós não precisamos de uma religião porque esta ética normativa já está inscrita na consciência posto que é a lei de Deus ou que Jesus nos veio trazer que é a ética da lei de Deus por isso a ética normativa agora é interessante nós vermos que isso que está em o evangelho e está também em o livro dos espíritos com os mesmos tópicos e ao final é muito interessante nós meditarmos acerca da da motivação de último parágrafo dizer assim isto já é bastante coisa quando nós vamos lendo as coisas isso já vai se tornando cada vez mais grave para nós dados os desafios para pessoas em nosso nível evolutivo mas no finalzinho eles dizem assim os textos isto ainda não é tudo mas se vocês fizerem bom trabalho nisso agora por que que não é tudo ainda que foi dito aí em primeiro lugar por causa da essência a essência é exatamente aquilo que nós como espíritos trabalhamos em um nível de habilidades intelectuais altíssimo e o que nós precisamos fazer que é síntese e nós no nosso nível evolutivo no caso da ciência da terra da filosofia da terra da moral da terra nós precisamos desdobrar isso dividir essa coisa e então quando você vê o que é um homem de bem é um homem já desabrochado é o psiquismo profundo iluminado que guarda relação direta com a luz de Deus tal como foi criado com a assinatura de Deus então é só esse desvelamento esse só aqui fica entre aspas porque até lá são milênios de esforço mas enfim já estamos indo para o intervalo não é isso mas enfim é exatamente isso é porque nós entendemos melhor porque a nossa capacidade intelectual nosso nível da terra é esse nós entendemos melhor quando nós dividimos as coisas para conhecê-las então para nós entendermos o que é um homem de bem então tem que fazer isso tem que fazer isso tem que fazer isso também é como se você fosse rodando uma realidade para melhor conhecê-la mas essas são facetas isso não é tudo pode ser isso não é tudo o tudo é a essência é a síntese que nós ainda não estamos instrumentalizados para perceber olha estamos só na primeira parte do programa debate na rio tema de hoje o homem de bem e só essa primeira parte do programa já pode se desmembrar em outros 50 porque o que já foi dito aqui é tema para vários outros programas eu quero destacar pontos que vocês três falaram aqui na segunda parte do programa indico aqui a participação pelo facebook do Jorge Luiz do Carmo Eliana Loureiro Fernanda Mendonça Janira da Silva Márcio Tavares sempre presente deixa eu ver aqui Norma Lúcia de Almeida e deixa eu ver no whatsapp também tem o Flávio da Vila da Pen o Augusto de Irajá a Maria Clarice também sempre participando lá de Petrópolis e a Mara deixa eu ver Nova Iorque Mara você está longe ela mandou um beijinho para nós dessa vez mandou um coração ah tá bom aceitamos vamos entrar no intervalo e retribuímos o Michel está operando o Caio está nas imagens muito obrigado a todos vocês aguardem e a Sheilinha no telefone voltemos na sequência muito bom ter você no Clube da Fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro obrigado obrigado sim com setenta e dois por cento dos brasileiros segundo pesquisa do Ibope acesse mec.gov.br e saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo apresentações dia 5 de agosto sábado às 19h Arena Carioca Fernando Torres Rua Bernardino de Andrade 200 Parque Madureira dia 6 de agosto domingo às 19h Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero Estrada Marechal Alencastro 4.113 Anchieta Informações 3088 6519 Paulo de Tarso Peçanha Engenharia Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções reformas de casas apartamentos e autovistorias em condomínios para mais informações ou solicitação de orçamentos acesse o site www.peçanhaengenharia.com www.peçanha.com.br Peçanha com SS telefone Quintzusto telefone Vinte e um Três dois meia oito dois quatro quatro sete WhatsApp 21-996-697121 Repetindo, telefone 21-32-68-2447 WhatsApp 21-996-697121 Ou confira a nossa fanpage no Facebook Peçanha Engenharia Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21-33861422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR Lembre-se, não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Vânia Barbosa A Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade Com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares Podem ser também conhecidos do trabalho Que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores E o valor mínimo, apenas 20 reais mensais Caso você queira indicar algum amigo Envie um e-mail para Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Ou ligue para onde, Vânia DDD 21 33861404 Ou 33861422 Informando o nome completo Telefone de contato E se possível, e-mail A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores Juntos somos mais! Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate da Rio Apresentação Cristiano Moreira Debate na Rio Hoje Com os nossos queridos debatedores Nádia do Couto Vale Moisés Santos E de Seu Machado Nossos convidados aqui no estúdio O tema O Homem de Bem As redes sociais já estão aqui Tem tanta pergunta que eu não sei por onde eu vou começar Eu tenho aqui, deixa eu ver O Augusto de Irajá Ele diz o seguinte E aí vou perguntar a Nádia Por que vocês sempre usam nas frases Nas frases? Homem de Bem E não Pessoas de Bem Pois as pessoas não entendem Levando ao pé da letra Ah tá, as pessoas não entendem Foi o que eu falei Homem e Mulher naquela hora Pensando nisso também O meu nome é dele? É o Augusto de Irajá Oi Augusto, um abraço para você Obrigada por você nos trazer essa questão Você deve estar lembrado Que eu em algum momento Eu me referi a criaturas de bem Porque nós devemos também variar um pouco Mas do ponto de vista linguístico, sintático, semântico É correto nós dizermos homem Porque prevalece o gênero masculino Em termos linguísticos e sintáticos Prevalece o gênero masculino Eu acho particularmente que é uma injustiça Da linguística Mas o que eu posso fazer Eu tenho no momento que dizer isso Está correto Mas você sublinha bem Algumas pessoas podem tomar o sentido literal do termo E achar que só o homem é que vai ser de bem Provavelmente porque a mulher já é de bem Opa Desculpe a brincadeirinha Um abraço Através do WhatsApp O Gesselano de Nilópolis E aí eu vou Disseu, essa vai para você Gesselano de Nilópolis Ele diz aqui Nos grandes charcos Nascem as mais aromáticas flores E em terrenos belos Os mais terríveis espinhos Isso é do Gesselano de Nilópolis Não é uma pergunta Deixa eu continuar aqui Danilo e Selma de Rocha Miranda Estamos na escuta adorando o programa e o tema Parabéns Um abraço a todos Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui Odisseu Porque eu achei que era pergunta Mas era só uma colocação O Danilo de Rocha Miranda Foi uma colocação muito bonita Foi É verdade Nos faz lembrar dos líderes dos campos Isso Nos faz lembrar dos líderes dos campos na voz de Jesus O Gesselano de Nilópolis Agora tem uma pergunta assim O Danilo de Rocha Miranda Ser um homem de bem é cumprir os nossos deveres e as leis de Deus Ele afirma isso É isso mesmo? Olha Esse nós tivemos debatendo aqui pelo menos nos primeiros 30 minutos O que é o homem de bem No nosso livro dos Espíritos está aí o que é o homem de bem Eu não sei se todas são leis de Deus Parece que se ele quer se referir as leis de Deus aos 10 mandamentos Ou o que diz a nossa doutrina Que a lei de Deus está na nossa consciência Como Moisés falou Como a Nádia falou Como você falou Então Também fica uma interrogação aí Porque se está na nossa consciência Parece que nós temos uma certa individualidade Para imaginar que está na nossa consciência Às vezes coisas erradas E que não está na verdade Na essência Como disseram Da lei de Deus Não é isso? Eu prefiro Prefiro ainda Se ele está com tanta dúvida Com tanta dúvida Faz aquilo que Jesus falou Com o doutor da lei Ame a Deus E ame ao próximo Como a si próprio Aí ele está no bom caminho Ele vai chegar Ele vai chegar na essência Ele vai chegar no 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 verdadeiro caminho Para fazer justiça Disse eu Na verdade a pergunta foi minha O Danilo afirmou Ele afirmou Ser um homem de bem É cumprir os nossos deveres E as leis de Deus Ah sim E eu preciso dizer Que essas quatro Essas três participações Foram através do telefone Do telefone A Sheila que enviou Eu tenho aqui Trouxe especialmente A pergunta 918 Do livro dos espíritos Deixa eu ver 918 Do livro dos espíritos Características do homem de bem Onde Kardec pergunta Por que sinais Se pode reconhecer Num homem O progresso real Que deve elevar O seu espírito Na hierarquia espiritual Pergunta 918 E os espíritos respondem O espírito Prova a sua elevação Quando todos os atos De sua vida corpórea Representam a prática Da lei de Deus E quando compreende Antecipadamente A vida espiritual E aí Na primeira parte Do programa O Odisseu fez até um comentário Nádia Eu gostaria que você comentasse Aliás Eu fiz uma colocação Que eu gostaria que você comentasse Que o homem Ele não consegue Ele pode se assustar Porque são tantas virtudes Que o homem de bem Deve ter Para ser considerado um homem de bem E nós que somos simples mortais Como nós podemos encarar Todas estas necessidades Para se tornar um homem de bem Precisamos ter todas elas? Ah, nós precisamos A questão é que elas De uma certa forma Não que elas estejam hierarquizadas Mas como elas são interdependentes Porque elas fazem parte De um conjunto De um todo Então todas Pela teoria Dos conjuntos E tudo Todos esses elementos São intercomunicantes E interdependentes Portanto Há determinadas virtudes Sem entrarmos Na questão de virtudes teologais De anoéticas E etc Mas há determinadas virtudes Que pressupõem outras Ou que facilitam O desenvolvimento De outras tantas A paciência, por exemplo De que nós falamos Alguns programas atrás Ela Quando o ser Desenvolve a paciência Ele automaticamente Ele vai desenvolvendo Como nós sublinhamos Na outra oportunidade A tolerância A compreensão O perdão E etc Então Determinadas Virtudes Já ajudam Na conquista De outras Essa é É uma É uma parte Do conjunto Que vai Facilitando As outras partes Do conjunto Então Você me perguntou Exatamente Se Precisamos ter Todas Essas Precisamos ter Essas E outras mais Porque Em determinado momento Lá do livro Dos espíritos Esses espíritos Orientadores Da humanidade Responderam Ao Kardec Que há Muitas Outras Virtudes Acima Dessas Que nós Conhecemos Como necessárias Para nós Na terra Mas não adiantaria De nada Nós sabermos Porque Para nós As desenvolvermos Nós precisamos Dominar Estas Que estão aí Nomeadas No perfil Do homem de bem E é por isso Que também Você veja Como a doutrina espírita Guarda uma coerência Interna De sistema Excepcional Porque se em uma Parte O espírito Diz Isso É muita coisa Mas ainda Falta muito Isso ainda não é tudo Não é isso Que eles dizem Porque Em outra resposta Dos espíritos Eles dizem isso Que há muitas Outras Virtudes Mas nós No momento Nem precisamos Saber delas Porque nós Não entenderíamos O que Significariam Ou o que Significam E qual o Escopo Delas Porque nós Não temos Essas outras Que vão sedimentar O caminho Do nosso Psiquismo Para nos preparar Para o desenvolvimento Dessas outras Que são superiores A estas Que na terra Nós conhecemos Agora na terra Se nós Conseguirmos Fazer isso Tudo E essa É Esse é um labor De séculos Muitas encarnações Nós já estamos Habilitados Para Conhecermos As outras E aí Começa tudo De novo Da terceira Referência Faz o bem Pelo bem Sem esperar Paga Alguma Dali para baixo Se você Seguir No seu No texto Original No texto Original Você vê que Todas elas Como a Nádia Diz Estão enquadradas Naquela frase Linda de Jesus Amar ao próximo Exato Todas Fazer o bem Pelo bem Sem esperar Paga alguma Retribuir o mal Com o bem Sacrificar Encontra satisfação No benefício Que espalha No serviço Que presta Aos outros Em primeiro lugar Seu primeiro impulso É para pensar Nos outros Estão todas Estão relacionadas No espírito De amar ao próximo E aí Por isso que Simplesmente Falando Se falar só assim Ame a Deus E ame ao próximo A pessoa Parece que Está jogando Sobre os seus ombros Obrigações menores E mais leves Do que seguir Toda lista Esse manual O by the book A Tereza do Valqueria Eu pergunto para o Moisés Ela diz exatamente isso Boa tarde Como Como me esforçar Para ser um homem De bem Quando ainda me apego Quando ainda me pego Tão longe Desta lista Que foi lida Já consigo fazer Boas Coisas Com naturalidade Isto é Como respirar Quando penso Quando penso assim Me sinto mais esperançosa Que posso melhorar Cada vez mais E aí Eu aproveito Essa pergunta Da Tereza do Valqueria Para te perguntar Moisés Moisés Uma pessoa Que começou A sua vida Causando mal As pessoas Tendo problemas Tendo dificuldade E causando dificuldade Para o seu próximo Dentro desta mesma vida Ela ainda pode se tornar Uma pessoa Um homem de bem Obrigado Tereza do Valqueria Pela sua participação Uma vez eu ouvi De José Raul Teixeira Estava lá no colégio militar Uma árvore frondosa Gigantesca Eu e ele conversando Ele disse para mim assim Meu jovem Eu era jovem Você está olhando Essa árvore frondosa Exuberante Cheia de galhos Flores e frutos Abrigando pássaros Ela começou Da primeira célula Então o homem Espírito Conscientizado Nesse propósito Ele começa Dos primeiros passos O Emmanuel também diz isso Vamos dar alguns passos Que sejam pequenos Mas que sejam Conscientes E determinados E que representem O foco Das nossas intenções Porque os hábitos São adquiridos Através Do exercício Então se nós Observarmos Somente As nossas imperfeições Nossas dificuldades Nossa infância espiritual E tomarmos isso Por absoluto Vamos julgar Que todo esse procedimento Dessas aquisições São improváveis Mas se nós Lembrarmos Que toda Grande construção Inicia-se Do mais simples Dos pequenos passos Com os valores Mais adequados Nesse propósitos Nós vamos ver Nós vamos ver Que isso vai ser Uma conquista Natural Ao longo Desse propósito Com essa pergunta Cristiano Você nos faz Pensar No acolhimento Que nós temos As entidades Que vêm Das trevas Do umbral Tão carentes De luz Tão necessitadas Com a proposta Volta a dizer A essência A imagem Semelhança De Deus Que é O germe espiritual Latente Da luz E do amor Ninguém vai conseguir Apagar isso Por mais que realize O mal Indeterminadamente Porque trazemos É um conflito Que cedo ou tarde Por isso Cristo disse Quando eu fui Erguido na cruz Atrairei A todos Para mim Nenhuma ovelha Ficará perdida Isso É uma certeza É um imperativo Natural Da esperança Quando a gente lê Que o homem de bem Tem fé no futuro O cristão Espírita Ele não vive Aguardando Recompensas Em uma postura Inativa Ele tem a fé no futuro Porque tem a meta Da construção De valores maiores Mas agindo Hoje no bem Então essa fé no futuro É uma estrutura Do presente Que temos hoje E o futuro É só a meta Mas a ação É hoje E todos nós Podemos realizá-la Nádia A Dilma Patrício Aqui no Facebook Diz o seguinte Infelizmente Vemos Predominar O egoísmo A famosa Lei do Gerson Antiga lei do Gerson As pessoas Que querem levar Vantagem em tudo Isso me incomoda Muito Oi Dilma Um abraço pra você Você sabe A primeira pessoa Quem isso incomoda É o próprio Gerson Ele se arrependeu Amargamente Disse isso Em uma entrevista Porque ele fez Uma peça Publicitária Que tinha Isso Que depois Virou um bordão E agora Ele acabou Emprestando o nome Naturalmente Involuntariamente Mas Então Ele Se incomoda Com isso Mas Isso incomoda A todos nós Desde que Esteja nos outros Em relação a nós Quando isso Está em nós E na direção Dos outros Nós talvez nem percebamos Porque nos falta Um hábito fundamental Que é o do autoconhecimento Vamos lembrar A figura exponencial De Sócrates Quando Nos disse isso Isso fica ecoando No inconsciente Coletivo da humanidade Homem conhece-te A ti mesmo Então Essa lei Do Gerson É uma expressão Do egoísmo Que está lá No Na pergunta 913 De o livro Dos espíritos Os espíritos Emmanuel E outros amigos Espirituais Designam O egoísmo Como uma chaga Moral da humanidade Como um Um câncer Que já vai fazendo Metástase Na nosso Na nossa instância De moralidade Mas evidentemente Que nós Temos O germem Da renovação E como Filosoficamente O mal não existe Nós vamos Sempre mudando O sinal Dos nossos Atos Contrários A lei Lei com maiúscula De Deus E vamos Substituindo Essas coisas Negativas Do egoísmo Que é Tentacular Parece um Polvo moral Negativamente E nós E nós vamos Porque nós Trazemos O nosso Nós falamos De médico Interno Nós trazemos Também O nosso Professor Ou o nosso Mestre Interno Que vai nos Avisando E nós vamos Acolhendo Inicialmente Ou não Mas sempre Acolheremos Essas advertências Da nossa Própria intimidade Porque ecoa Emerge Da profundidade Do nosso Psiquismo Aquilo que está lá Consagrado Em caracteres De luz Que é A lei De Deus Em nossa Consciência Dirceu A Tereza Faz um comentário E ela diz o seguinte Por favor Nos deem Um alento Quanto Quando chegaremos A cumprir Todos os Atributos Ela é uma Pergunta Quando nós Iremos cumprir Todos esses Atributos É todos É A Tereza Vieira É Olha Se eu tivesse Uma bola De cristal Você está falando Isso E quando Em relação A tempo Será que é Em relação A tempo É impossível Dizer Porque A nosso Progresso Tem sido Tão pouco A cada Encarnação Que a gente Enfrenta A gente Parece que Esquece Tudo que Tramou No plano Espiritual Enquanto estava Planejando A nossa Encarnação A gente Chega que É envolvido De tal forma Movido pelo egoísmo Que segundo os nossos mentores É a pior chaga Como a Nádia já falou É a pior chaga Que tem no homem A gente Às vezes Perde o caminho Que elaborou E aí vai Só a passos De cagado Em vez de A passos De um Grande corredor É isso? É verdade Então é Demorado Não é rápido É demorado É muito demorado Cada um tem o seu tempo E também Cada um tem o seu tempo Não era sobre isso Porque nós temos Uma instigante relação Com o tempo Então Quando é que nós Vamos chegar lá Isso depende De cada um de nós Porque O processo Evolutivo É construção De cada um Então depende Do esforço Que nós Estejamos Imprimindo Ao nosso Processo De Autoaprimoramento Então o tempo Para um Em termos cronológicos Não é o mesmo Tempo Consencial Que nós Próprios Temos Então você tem Um tempo Cronológico Em uma encarnação Duas encarnações Trinta encarnações Quanto tempo Cada encarnação Isso é Absolutamente Flutuante Do ponto de vista Conceitual Porque Cada um Tem um ritmo Próprio No seu processo Evolutivo E Jesus também Ensinou Na parola Do semeador Você pode fazer Uma existência Valer por Trinta Sessenta Ou cento e vinte Exatamente Isso depende Do esforço De cada um Exatamente Maria de Magdala Paulo de Tarso Nossa querida Ivone Pereira O Vitor Da Cidade de Alta Pergunta Para o Dirceu É possível Que um homem Que o homem Ao atingir Esta posição De homem de bem Volte a praticar Atos Reprováveis Aos olhos De Deus E dos homens Não Não Aí é definitivo Ele Se ele Volta A cometer Atos Reprováveis É porque Ele ainda Não atingiu O que se é Classificado Como um homem De bem Ele ainda Não atingiu Lá Ele está Ele comete Aquilo O nível Em que está Se ele comete Atos reprováveis É porque Ele não está Lá em cima Não é O homem de bem Ainda Pois é O homem de bem Maria Aparecida Do centro O homem de bem É construído Ao longo da vida Ou ele já Nasce Bom Isso é Respondido Pela nossa Doutrina Quando nos ensina Que o espírito Não é criado Junto com o corpo E isso Segundo os ensaios Do egoísmo Do orgulho Em obras postas De Allan Kardec É a consciência De que Nós não temos Que nos sentir Superiores a ninguém Se já há uma conquista Essa conquista É a anterior Se ainda não foi realizada É porque estamos a caminho Mas as condições As possibilidades São iguais para todos Em tempos diferentes Daí As diversidades Daí As construções E as trocas Que podemos realizar Uns com os outros Em função Dessas propriedades De diferentes Provas Diferentes expiações Diferentes missões E assim Formamos uma única Família espiritual Para um dia Sermos a grande Família universal Onde não haverá Mais necessidade Nem miséria Nem condições De penura Porque buscamos Essa essência natural De que todos somos Espíritos Fadados A felicidade Olha O nosso tempo Está Está terminando Temos ainda Várias perguntas Aqui Mas eu preciso lembrar Que o tema Da segunda-feira Do debate Da Rio Com Eduardo Araújo Será A vida Depois da morte Olha Maravilha A vida Depois da morte Preparem-se Preparem-se Me sinto culpada Por isso Pois sou espírita E sei que tenho E sei que tenho que perdoar Ela não se identifica Pois é querida Eu acho que nós três Deveríamos aqui Dar uma palavrinha Para ela Talvez você precise Trabalhar isso Com um apoio profissional Você espírita Você espírita já tem um apoio Da doutrina Que é absolutamente fundamental Também Mas considere Uma possibilidade De o seu marido Padecer de cleptomania Porque ele pode Ele certamente Não deseja Furtar coisas Nem da própria casa Da própria esposa Da própria família Então isso pode ser Uma doença Uma enfermidade E você considere Isso para Que vocês possam Se tratar Não é isso? Como um casal E continuarem A vida juntos Porque você diz Que o ama E está com essa dificuldade Também não se culpe Todos nós temos Dificuldade em perdoar Não fosse isso Jesus não teria Nos lembrado Ou relembrado Disso tantas vezes Ao longo dos seus Ensinamentos Para nós Pois é É certamente E lembrando Que todas essas pessoas Que chegam em nossas vidas Que adentram A nossa intimidade São pessoas Que nós também Podemos ter desviado No passado E hoje elas vêm Cobrar nossas orientações Então a oportunidade É reconciliação Amor E consulta Da própria consciência Do coração E tomar providências Não é para Solucionar isto Paralelamente a isso Que Nádia colocou Que foi muito bem Que Moisés também Não sei se ele te acompanha No centro Que você frequenta Se ele não te acompanha Procura Colocar como uma das condições Que ele vá consigo Às reuniões Que ela frequenta Muito bom É tomar um passe E tal Faz bem Mal não vai fazer Ela faz o evangelho No lar Você faz Né querida E você que Pretende estudar Mais a doutrina espírita Além do Pentateuco Tem a revista De cultura espírita Editada por Nádia do Couto Vale Telefone para assinatura 2224-1060 2224-1060 A revista De cultura espírita É uma parceira Da Rádio Rio de Janeiro Temos lá na terceira capa Uma propaganda da rádio O programa chegou ao final Na sequência Se ar espírita Com Paulo Ramos Um grande abraço E responderemos a todos Aqui no Facebook E WhatsApp Um abraço Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio